A vitória sobre o Caxias transforma em algo ainda maior a sensação Luizito Soares. O vestiário pós-vitória é um bastidor que nós vamos trazer aqui, além, evidentemente, das preocupações do técnico Renato para os próximos dias. Salve, galera! Tudo certo com vocês? Chegando aqui numa dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Davila e nós vamos juntos com o Diário do Grêmio KTO. Então deixa o teu like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte da dupla, passa na KTO e te registra. Usa o cupom ADupla que você ganha 20% em cima do primeiro depósito e vai deixar os jogos bem mais interessantes. Vai na KTO e faz a malandrinha, cara. Um pila, 12 jogos. Se você acertar a coluna, vitória, empate ou derrota destas 12 partidas, tu ganha 100 mil reais por um pila, vale a pena tentar, né? KTO.com te registra lá e te diverte. A gente precisa falar sobre o bastidor, sobre aquilo que vimos lá em Caxias do Sul, no vestiário do Grêmio, após a vitória de virada sobre o Caxias pelo placar de 2x1. Primeiro ponto, técnico Renato na entrevista coletiva, aliviado. Aliviado, mas vigilante. Renato deixou claro que o time segue oscilando e que apesar dele considerar normal a oscilação, é preciso ter atenção para trabalhar e para evoluir pensando no ano que está apenas começando. Renato fez questão de deixar no ar a sua preocupação principalmente com os aspectos defensivos. O Grêmio errou bastante no primeiro jogo contra o São Luís de Juiz, depois fez a goleada, é verdade, mas errou muito no início daquela partida e contra o Caxias não foi muito diferente. Por isso, é importante consertar os problemas. Mas o treinador repetiu uma frase que ele gosta bastante que é vencer é mais importante do que dar show. O Grêmio não deu show, mas o Grêmio venceu o Caxias e por hora isso é suficiente. Renato também deixou evidente a sua dúvida no lado direito do ataque. Campas tem sido o homem titular dos dois primeiros jogos da temporada, mas existe um revezamento e existe uma dúvida sobre quem vai ocupar este setor. Nós já fizemos um conteúdo aqui no A Dupla, onde colocamos uma informação de bastidor que o Renato apenas está chancelando. que, no entendimento da comissão técnica, a parte mais fraca do elenco do Grêmio é a extrema de ataque pela direita. Existem algumas peças ali à disposição, mas nenhuma satisfaz completamente o treinador, por mais que haja elogios para uma ou outra pessoa. Gustavinho, por exemplo, é um cara bem elogiado, mas aparentemente não o suficiente para ser o dono da posição. Renato disse que a disputa está aberta e que ele está observando. Gustavinho, Galdino, que fez a sua estreia errando o pênalti, mas entrou ali e ganhou alguns minutos, e o próprio Campas estão nessa disputa pelo lado direito. Repito, oscilações são naturais, inclusive neste setor. E não é porque o Galdino errou e entrou o pênalti que ele vai ser arquivado. Não, ele vai continuar tendo a oportunidade que foi planejada para ele nesse Campeonato Gaúcho. E apenas depois do Campeonato Estadual é que o Grêmio vai sentar e vai discutir a necessidade de mais contratações. Presidente Alberto Guerra esteve em Caxias do Sul acompanhando de perto o jogo e a vitória do Grêmio sobre o Caxias. E o presidente foi ovacionado pela arquibancada, o torcedor gremista que estava em ampla maioria lá no Estado Centenário, tinha 7 mil gremistas ocupando mais da metade do espaço que o Caxias deu para a galera do Grêmio, mais da metade do Estado Centenário era tricolor. E o presidente Alberto Guerra foi aplaudido praticamente de pé pelos torcedores, o que mostra a relação de confiança que esta direção está conseguindo construir com o torcedor gremista. É algo a ser saudado e parabenizado também a direção por este movimento. O torcedor que tem dado uma resposta muito forte, não apenas no sentido de apoiar o presidente ou o departamento de futebol ou essa gestão. O torcedor comprou a ideia. E quando eu falo que 7 mil gremistas estiveram em Caxias, esse número é bastante significativo. E o Grêmio vê o torcedor cada vez mais abraçado na causa. Não é à toa que mais de 10 mil novos sócios se matricularam no clube desde a virada do ano. Não é à toa que a venda de camisas estourou. Evidente que tem a sensação Luiz Soares, mas o torcedor está engajado e isso é motivo de muita comemoração. Sobre o vestiário pós-vitória. O Grêmio está encantado com o Luizito Soares. E o nome do vestiário após a vitória foi Soares. Ele foi sacado pelo técnico Renato no segundo tempo, depois de fazer o gol da vitória. Mas Renato revelou que Soares não queria deixar o campo, que por ele ele jogava os 90. Mas como há um planejamento de utilização para o Uruguai, ele foi sacado. Aliás, a tendência é que ele atue contra o Brasil de Pelotas no próximo meio de semana e não atue no final de semana contra o São José. Mas vai depender das avaliações. Pode ser que ele fique de fora dos dois próximos jogos e aí o Diego Souza ganharia uma pequena sequência. Soares é sensação pela relação que ele tem construído. Tem ajudado os jovens e é muito claro a amizade, o carinho que o Bitelo, que o Ferreira tem por ele. E ele tem tentado orientar aqueles que buscam uma afirmação. O Campasio, nós falamos isso no vídeo do jogo, conversou e conversou muito com o Luizito Soares. O Soares deu dura nele, tentou corrigir, conversou, brincou, mas sempre numa boa. É um ambiente muito bom. E o torcedor está enlouquecido com o Luizito Soares. A porta do vestiário do Grêmio foi tomada de pessoas depois do jogo. Por quê? Todo mundo, inclusive pessoal ali do Caxias, queria ver o Luizito, queria uma foto com o Luizito e ele tem levado dinheiro, não apenas para o Grêmio. Como nós estamos falando, o Grêmio está vendo aí uma valorização da sua marca e, consequentemente, de acordos comerciais, além dos sócios, das camisas e tudo mais. Mas por onde vai Soares? A excursão Grêmio com Soares leva dinheiro, movimento, comércio, e o Grêmio está muito ciente disso. A sensação Soares chama a atenção nesta arrancada de temporada. É uma relação ganha-ganha, onde todo mundo está saindo satisfeito. E o Grêmio joga pra caralho, joga demais. Perdão a palavra, joga demais. O Grêmio joga muito e tem mostrado isso, né? Por que ele chegou onde chegou. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, vem fazer parte da dupla. A gente se vê! Tchau, tchau!